Salve pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A partir de hoje, o canal Comprinhas Virtual vai ter uma vez por semana o top 5 dos produtos mais vendidos da internet. Se gostaram da ideia, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo e fortalecer o canal. Sem mais enrolação. Vamos ao vídeo. Para começar no quinto lugar, ficou o chinelo Slead da Nike. Ele está super na moda, bem leve e confortável. Pessoal está usando muito ele nesse verão. Recomendadíssimo para quem gosta de conforto. No quarto lugar, esse modelo lindo da Nike Air Force. Recomendado para quem gosta de dar uma caminhada, correr ou até mesmo passear. Ele é outro produto bem vendido no momento. No terceiro lugar, para quem gosta de jogos retro, como Mario, Sonic e entre outros. Nele vem mais de mil jogos antigos. E ainda você pode jogar em qualquer tipo de televisão e já vem com dois controles sem fio. Para quem é fã de games antigos, vai se amarrar. No segundo lugar, ficou o fone sem fio. Ele é um dos produtos mais vendidos da internet. Com ele você pode usar no seu celular, computador, tablet ou notebook. Tudo via Blueto. E ele já vem com um box para guardar ele e carregar. Fora também que a qualidade de som é excelente. Vale a muito a pena ter um. E o primeiro lugar, o líder em vendas. Ele mesmo. O SmartVash, o relógio inteligente para Android. Com ele você pode ver seus batimentos cardíacos, pressão arterial, receber mensagens do celular, funções esportivas, controle de fotos e muito mais. Não é à toa que é o queridinho da internet. Ele é muito vendido. Vale muito a pena ter um desse. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Se gostaram deixem seu like, compartilhem e comentem o que acharam, pois é muito importante para o canal. E fiquem de olho, que terá mais vídeos em breve. Caso gostaram de algum dos produtos. O link de todos vão, está na descrição do vídeo.